Como é que tá o senhor? Tudo bem, meu velho? Bom dia! Bom dia! Vem cá, só abri o capu do seu carro aí e a gente vê que o teu tava vendo, observando que tá tudo limpinho, né? É! Olha aí, o senhor sempre cuida assim, né? O motor tem que tá sempre limpo porque onde der um vazamento, você já sabe que tem problema, né? Verdade! Tem que tá em guias! Mas parece que você lavou agora esse carro, meu? Não, aí não... aí é só limpo assim mesmo Aí é zelado, o rapaz tá dizendo ali, aí é zelado Aí é novo Tem que zelar do caldo, a gente tem que zelar de uma mulher, né? Ô, rapaz! Eu zero minha ré, todo dia dá um cheiro no osso Só de um lado, meu velho? Só de um lado e do outro lado? É, rapaz, a gente... Quando vai pro samba, a gente tem que cheirar todo dia É verdade! Quanto tempo mora com a sua velhinha? É 45 anos, mais ou menos Rapaz, quantos filhos eram? Só três Só três? Graças a Deus Como é que é o nome deles? É... Gidalgo, Sônia e Sinara Ah, Sinara que era casada com o Cleito, é? Não Qual era casada com o Cleito? Sônia Sônia Ela é professora, é? Olha, ensina lá de Batata ou aqui em Jacobina? Ensina aqui no Pau da Fredo Aham Pau da Fredo São todos formados, seus filhos? Não Conseguiu formar todos? Não, não, né? Tem um que é carreteiro Aham O homem e a mulher professora Olha aí, rapaz E o senhor na linha? E eu tô aqui ainda rodando Aposentado? Graças a Deus É Pura idade Se aposentou com 65 anos, na velha? 60, na época foi 60 60 anos O senhor tá com 70 e... 70 e... 70 e rambo Mas tá firme e forte aí, né? Bonito Então As meninas me chamam, é fofinho E a sua velha, e a sua velha? Sim, irmã Cismada Brava Ó, o que é que o senhor acha, hein, meu velho? A história dele aí? Concorda? É que não importa Tô observando aí Hã? Tô observando Só observando É O velho só cresce pra mim É, velho Eu era, já fui É, ainda bem que o senhor descobriu a verdade, hein, meu velho Mesmo em ti Mesmo em ti Não engana muita gente Pelo jeito, né, rapaz? Se é desse cara, é o coroa Ah Valeu então Você é de onde, meu velho? Saúde Saúde Tá fazendo o que aqui, macho? Vim pra coco Vim pra coco Pra vender lá Quebra-queixo Quebra-queixo, rapaz É 42 anos de quebra-queixo É mesmo, rapaz Deu pra enricar? Só pra criar família E graças a Deus Continua, né? Continua 73 anos E continuo na luta Ah, o quebra-queixo deve ser o melhor da região, então O povo diz O povo diz Valeu então Olha aí Eu sou repórter, fala sério Essa carga tá indo pra onde aí, bai? Essa carga aí Mas é nova, Bahia Mas é nova? É Olha aí, rapaz Tu compra em grosso aqui pra vender lá, retalho? Sim Muito bem, muito bem Parabéns, viu, cara? Valeu, meu querido Você é uma pessoa Sério Eu sei que você tá dizendo Oi, oi Você é uma pessoa Sério É Muito bem Você tem escutado aonde? Pela rádio É Muito pensado da rádio Agora eu tô pela TV Fala Sério Pela TV Fala Sério É Lá no YouTube Valeu? Valeu Tá certo, obrigado Ok Eu sou repórter Fala Sério Você que tá acompanhando nesse momento Aqui no ponto de vans De ônibus De táxis Aqui Sai pra Irecê Sai pra Irecê Miguel Comon Toda Toda região Valeu então, meu nobre Tudo de bom pro senhor aí, viu? Valeu, irmão Agora tem a cara de namorador mesmo Você vê quando era novo Tem não? Quando era Ai, ai, ai Retorna aí nos estúdios